Tem pouco tempo, assim, na verdade, que eu tô de fato na fotografia. Eu trabalhei por um tempo como freelancer, mas nunca foi questão da minha identidade, né? Eu acabava tendo que fazer o que era pra pessoa. Então, agora que eu tô conseguindo me adaptar às minhas coisas, descobrir o que realmente eu gosto, o que eu não gosto de fazer, e eu já comentei a perceber que eu gosto muito mais de casais e mulheres. Só que a questão é que, durante a pandemia, eu fiz muita gestante, porque foi, acho que, o único mercado, assim, que não parou, porque elas continuavam gerando e a gente tinha que fotografar naquele momento. Só que isso me leva pro lado da família, porque se elas gostaram, né? Graças a Deus, a maioria gosta do resultado. Então, elas já me chamam pro batizado, já me chamam pra pensar em casa. Então, eu já comecei a entrar nesse meio meio que sem querer, e eu ficava meio sem graça de perder aquela cliente, de certa forma. Então, eu tentei desvincular, mas eu não tava conseguindo, e acabou que eu criei um novo perfil pra casais. O que, pra mim, não deu nada certo, porque esse perfil que eu tô usando, que realmente eu consegui criar uma conexão. Então, pra mim, não funcionou. Deveria continuar fazendo esses trabalhos e não postar, não vender, mas pra quem eu já tenho ali no ciclo, continuar fazendo, e só não divulgar pra não conquistar novos clientes dessa área. Ou se eu realmente falo que não e volto pra outra área. Continuaria fazendo os trabalhos que você tá fazendo. Eu, no momento, não negaria trabalho. Eu não sei como é que tá sua agenda, não sei como é que tá seu faturamento, mas dinheiro e trabalho, normalmente, sempre é bom, né? Desde que não nos faça mal, é muito bom. Agora, se você tá decidido em não mais fazer família, em não mais fazer gestante, é uma decisão sua, eu continuaria fazendo por um período e não publicando. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer esses trabalhos reduzirem drasticamente em questão de três meses, ou seis meses. Isso vai reduzindo drasticamente. Enquanto esse trabalho vai reduzindo drasticamente, o outro trabalho vai aumentando. Então, é legal. É que nem uma ampulheta. Você vira pra um lado, ela vai... A questão de uma vai descendo, a outra vai enchendo. Então, isso você tem que fazer na velocidade certa. Muitas pessoas fazem isso de forma muito rápida, e sucinta e direta. E aí, não funciona. Que é o que você tentou fazer. Criando outro perfil, você faz esse negócio fazer de uma hora pra outra. Mas não funciona dessa forma. Porque as pessoas não acordaram de manhã e falaram assim, Ai, que vontade de procurar uma fotógrafa nova pra seguir agora no Instagram. Não, cara. As pessoas, elas... Sabe, não é assim que funciona. Agora, no momento que eu te sigo, e eu vejo que você começa a fazer ensaios de casais, de mulheres, de casamentos, eu começo a entender que você tá mudando o seu nicho, que você tá encontrando o seu novo caminho. E, naturalmente, eu, como seguidor, consigo perceber que todo profissional acontece isso. Um arquiteto que começa a publicar só um tipo, um estilo de casa, a gente sabe que ele tá se especializando nesse tipo de arquitetura. E, naturalmente, você para de chamar ele pra fazer uma cabana, se ele tá mostrando casas super diferentes. Entende? Então, é natural. Nós, seres humanos, somos capazes de perceber isso. Então, o mesmo perfil pode ser feito isso. E eu aconselho que você faça, sem sombra de dúvida. Então, pega esse outro perfil que você tem, pega aquelas fotos lá, que, inclusive, eu olhei e são bem legais, vá publicando uma foto por dia, todo santo dia, no seu novo perfil. E, logo, em questão de um mês, dois meses, três meses, a galera vai sacando isso. Gostaria de ir lá pra cá, todo santo dia, uma nova foto por dia, todo dia, não importa o que aconteça. E você vai atraindo essas pessoas certas. 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 Obrigado.